Fala galera, mais uma vez seja bem-vindo aí no canal pessoal E hoje a gente vai estar montando um arranjo, acho que vai ser um arranjo médio Somente com rosa branca pessoal Então vai gastar em média uma sem rosa mais ou menos, beleza? Pra gente montar esse arranjo o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um F1, que é essa barra de floral aqui, tá usada? Tá Pessoal, a maioria dos arranjos que a gente monta aqui, pessoal, eles não saem A maioria dos vídeos que a gente faz, eles ficam aqui na Floricultura Às vezes aparece algum seguidor nosso aí do Instagram, ele já segue a gente aí já Ou um cliente nosso que aparece aí, a gente acaba doando esse arranjo pra eles, certo? Então, pra eventos, assim, muitas das vezes esse arranjo não sai, beleza? Só pra deixar explicado aí, pessoal, porque às vezes o pessoal acha que a gente monta Arranjo em floral usado e quando levar pro salão lá o arranjo vai quebrar, certo? Então, pessoal, a gente vai precisar do floral, como eu tinha dito E na rosa que tá aqui do meu lado, que é a rosatinha, certo? Que é essa rosa aqui, beleza? Então, pessoal, pra gente já começar esse vídeo, se inscreva aí abaixo, deixa o like aí A gente tem muita visualização, mas a gente tem pouco do like, pessoal Se você puder, dá essa força aí pra nós aí Tem duas famílias que tá precisando muito, certo? Vamos lá O nosso floral já tá amarrado, como vocês podem observar aí E aqui, como que eu vou montar esse arranjo? O que que eu devo fazer? Como você já observou, a gente não tem folhagem Então, pessoal, vou começar o nosso arranjo aqui por barra O arranjo não vai ser muito grande Vai ser mais ou menos... Vai dar isso aqui, pessoal Essa aqui é um arranjo que esse dia eu tava olhando aí no canal Tava dando uma olhada, de vez em quando a gente olha aí Vê os erros da gente E lá eu vi um arranjo que a gente tinha feito muito tempo Muito tempo e acabei vendo esse arranjo aí E falei, uai, por que não mostrar pro nosso seguidor como que foi feito? Então, hoje, a gente vai tá montando ele aqui pra vocês tá vendo como que esse arranjo foi feito Beleza? Então, pessoal, aqui vocês podem observar, a gente já começou a montar o nosso arranjo já Começamos ele por baixo É muito fácil de fazer, ele é um arranjo pra uma peça alta Então, é só você começando ele aqui por baixo Vai rodeando o floral, espetando a rosa Próximo uma da outra Então, muito longe Se a flor der Tiver com folhagem boa Ou se você também quiser usar no arranjo, você pode Beleza? Vou tá fechando aqui, pessoal E já vou tá mostrando pra vocês aqui Enquanto que a gente vai começar a segunda parte aqui do arranjo A outra parte aqui, carreira, vamos dizer assim, por cima Bom, pessoal, aqui a gente já fez a carreira toda por baixo, né? E agora a gente vai começar por cima A segunda carreira, na verdade, né? Tá colocando essas rosas que tá mais tortinhas por baixo mesmo Tá até meio sujo, né? Tá colocando essa rosas que tá mais tortinhas por baixo E aí 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 vocês podem ver pessoal, é bem fácil é só você conseguir controlar a altura da rosa de baixo com a de cima você consegue montar o seu arranjo e vai criando forma esse arranjo aqui ele é bem parecido com o arranjo que a gente já fez aí no canal com rosa cor de rosa mas foi tipo um arranjo quadrado ficou bem legal também aí hoje a gente resolveu e veio trazer esse aqui pra vocês verem e aí 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 o colho eleette aqui pessoal desse lado cá para estar criando uma ponta então encostada na rosa para e aí e lá para o arranjo ficar bem redondinho e aí e aí como vocês podem ver pessoal é bem fácil de fazer Às vezes Você só tem que tomar cuidado Na hora de espetar a rosa Você tem que estar bem ciente É ali mesmo que você vai estar espetando ela Por que pessoal? Se você for espetando demais a rosa Tirando e colocando Tirando e colocando O seu floral vai perdendo a força Vamos dizer assim E vai ficando cada vez mais fraco Porque você está furando ele E aonde você está furando Não vai ter um espaço ali cobrindo Você vem e fura de outro lugar Vai espetando, vai espetando E errando a espetada Acaba que seu floral vai ficar fraco Mesmo sendo um floral novo Ele vai se tornar um floral velho E com isso ele corre o risco de quebrar Ele corre o risco de segurar menos água Então pessoal Você tem que estar bem ciente Bem certo que é realmente ali Que você vai querer espetar a sua rosa Até a gente mesmo erra pessoal Na hora de estar espetando a rosa Então Tem que tomar um pouco de cuidado aí Em questão de quantidade de flor Se for preciso Use um pouco de floral a mais Para não ter perigo Se o seu floral está quebrando Beleza? Bom pessoal Assim ficou o arranjo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!